Por causa da transição de zona livre da febre com vacinação para sem vacinação, Rondônia está oficialmente livre da vacina contra a febre afitosa, graças ao plano estratégico de 2017 a 2026 do Programa Nacional de Erradicação e Prevenção de Febre Afitosa. Uma boa notícia para o pecuarista. Na verdade, o Estado, através da agência Daron, sob supervisão do Ministério da Agricultura, está executando uma série de ações que vai levar o Estado a receber o reconhecimento, o status de livre de febre afitosa, muito possivelmente no ano de 2021. Então, nesse momento, nós suspendemos a vacinação. Então, houve uma última vacinação em outubro, novembro do ano passado, e agora, em maio, o produtor está apenas declarando os seus rebanhos. Declaração essa que pode ser feita online. O prazo era até dia 31 de maio, mas com o decreto de calamidade pública por causa da pandemia, foi necessário prorrogar essa data. Normalmente, a agência não prorroga os prazos que antes eram de vacinação e declaração do rebanho, mas agora, com o advento da pandemia, nós, para proporcionarmos um melhor bem-estar e uma maior segurança ao produtor rural e aos nossos servidores, achamos por bem prorrogar a campanha. Então, era 31 de maio, agora vai até 30 de junho, de forma que aqui nós solicitamos ao produtor rural que, por conta dessa extensão do prazo, ele não deixe para a última hora. Nós já temos, e aí eu tenho a satisfação de dizer, a essa altura, 35% aproximadamente do rebanho já declarado. Então, o produtor rural, se ele for declarando gradativamente, nós evitamos aglomeração nas nossas unidades, espalhadas no Estado, e o produtor tem uma tranquilidade para declarar, até porque nós estamos oferecendo inúmeras possibilidades dele permanecer em casa. Esse ano, pecuaristas e criadores de outros animais poderão declarar seus rebanhos, dando informações como idade e sexo. Dos animais, primeiramente, susceptíveis à febre aftosa, que são os bovinos, os bubalinos, os suínos, caprinos e ovinos. Além desses animais, por um controle de cadastro da agência, por exigência do Ministério da Agricultura, o produtor rural precisa declarar também os seus equídeos e as aves que ele possua. O produtor rural poderá declarar com as senhas de trânsito do animal, aquelas usadas quando vai vender o rebanho. Essa mesma senha pode ser utilizada pelo produtor para entrar no site da agência Daron e lá declarar o seu rebanho. Nesse site, nós temos também a possibilidade para aqueles que ainda não têm essa senha, que eles consigam fazer, produzir essa senha. E a partir daí, eles passam a emitir GTA e eles podem declarar o seu rebanho. Nós temos também a possibilidade do produtor rural imprimir do site um panfleto que nós estamos disponibilizando, ou mesmo adquirir esse panfleto nas revendas agropecuárias, até passando na agência Daron. Mas o ideal é que ele realmente busque no site. Um panfleto que ele pode utilizar como rascunho e fazer a sua declaração de rebanho e enviar essa declaração por e-mail ou por WhatsApp. Acho que as pessoas em casa vão querer saber por que que hoje em Rondônia a gente entende que a vacinação é muito importante para o gado, vai livrar ele de uma doença. O que significa hoje o Estado estar livre da vacinação? Então, a febre aftosa, a gente pode fazer uma rápida comparação com a Covid-19, que agora está ocorrendo. É uma doença de uma rápida difusão e de um alto contágio. E da mesma forma que a Covid, a febre aftosa traz amplos impactos econômicos. Então, em países que não têm febre aftosa, que são livres da doença sem vacinar o rebanho, isso por uma série de ações que são tomadas para prevenir a entrada do vírus nessas regiões, eles não adquirem desses países produtos que são a carne, os seus derivados, o leite e seus derivados. Então, por conta disso, por uma questão basicamente comercial, Rondônia e o Bloco 1, que é o primeiro bloco que suspende a vacina no país, ele busca adentrar nesses mercados que são mais atraentes do ponto de vista comercial.